Olá, boa tarde, gente. Para a nossa aulinha de hoje, a gente vai começar a princípio fazendo a correção da atividade da última aula. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, eu tinha solicitado para vocês aqui da página 190 as três primeiras questões. Então, aqui fala, usando régua e compasso, faça as construções a seguir. Gente, aqui no caso, vocês tinham que fazer apenas uma circunferência com centro e raio a 4 centímetros. Ou seja, vocês iam pegar o compasso, medir na régua 4 centímetros e só fazer a voltinha. Como algumas pessoas não têm esses equipamentos, só tentasse fazer de forma elucidada mesmo, na mão. Tanto uma circunferência com raio 4 quanto a de raio 4 e outra de diâmetro 5. Se o diâmetro é 5, o diâmetro é duas vezes o raio, então raio vai ser 2 centímetros e meio. Segunda, na figura estão representadas as circunferências de centro O e raio R de 4 pontos. P, Q, M e M. Entre esses 4 pontos, um único cuja distância ao centro é igual à medida do raio. Gente, distância ao centro. Daqui para cá, que tem que ser. Aqui é o ponto. O único que toca nessa linha é o Q. Então, essa distância aqui a gente chama de raio, do centro até a extremidade. Então, o único ponto é o Q. Os outros todos, nenhum toca nessa linha aqui, nessa linha da circunferência. E terceira, no centro de uma cidade é construída uma praça circular com uma passarela central de 50 metros de comprimento, como mostra a figura. O raio do círculo do contorno da praça é... Gente, se o diâmetro é 50, o raio é 25, porque o diâmetro é duas vezes o raio. Lembra, diâmetro, letra D, é igual a 2R. Se eu sei que o D é 50, então 50 é igual a 2R. O R vai ser 50 dividido por 2. Ou seja, o R é 25. Então, eram só essas. Agora a gente vai dar continuidade à nossa aulinha de hoje. Nossa aula hoje vai tratar de construções geométricas. Vamos lá. Construções geométricas. Gente, então vamos lá. Para construir uma circunferência, podemos utilizar um compasso. A gente determina a abertura do compasso correspondente ao tamanho do raio que a gente quer, né? Aí podemos usar uma régua para isso. Depois colocamos a ponta seca, onde está o centro da circunferência e giramos ele. Aí a gente faz a circunferência. Construção de um triângulo. Com a ajuda de uma régua e um compasso, podemos construir triângulos conhecendo as medidas de três segmentos de retas, que serão os lados do triângulo, desde que as medidas cumpram com a condição de exigência do triângulo. Dados três segmentos de retas de quatro centímetros, três centímetros, dois centímetros, vamos construir um triângulo com essas medidas. Olha o primeiro passo. Usando uma régua graduada, traçamos um dos lados. Nesse caso, traçaremos um segmento de quatro centímetros, que é esse ponto AB aí. Aí fizemos a circunferência. Com a ponta seca do compasso, a gente bota ela bem no pontinho A, aqui, né? Aqui no pontinho A. E uma abertura igual a um dos outros dois lados. Traçamos uma circunferência, no caso, faremos uma circunferência de raio 3. De raio 2, né? Para o diâmetro ser 4. Se o diâmetro é 4, aqui tem que ser 2, porque vai ficar 2 para cá e 2 para cá. Com a ponta seca do compasso em B, e uma abertura igual à medida do terceiro lado do diângulo, ou seja, 2 centímetros, traçamos uma outra circunferência e marcamos o ponto de interseção entre essas duas circunferências, que é aqui e aqui. Quarto passo. Traçamos os lados A, AC, né? Que é AC. E BC, que é esse aqui. E fazemos uma diagonal aqui. Aí aparece esse lado, esse 4 aqui. Aí fica A. Aí fica esse triângulo de cima e esse triângulo de baixo. Construção de um polígono regular agora. Utilizando a regra e compasso, podemos construir um triângulo equilátero, conhecendo se a medida de um dos lados, conforme descrito a seguir. Sabendo que a medida de um dos lados do triângulo é 2, traçamos o segmento de reta igual a 2. Está aí o segmento de reta. Depois, com a ponta seca do compasso em A e a abertura igual a AB, traço uma circunferência. Com a ponta seca do compasso no ponto B e a abertura igual a AB, determinamos o ponto C. Depois, traçamos os lados BC e AC e encontramos assim o triângulo equilátero. Pronto. O triângulo está aí, de lados iguais. Podemos descrever esse processo como o esquema seguinte. Traçar um segmento AB correspondente à medida de um dos lados dos triângulos. Com um compasso, traçar uma circunferência com um raio de mesma medida AB. Com a ponta seca do compasso em B e a mesma abertura em AB e marcar um ponto C na circunferência. Traçar sem reta ligando os pontos A, B e C, obtendo assim um triângulo equilátero. Olha, gente, tratamento da informação. Prática de atividade física. Vamos lá. Um gráfico de setores é circular e mostra a frequência de cada um dos dados coletados em relação a todo considerado. É conveniente utilizar esse tipo de gráfico quando queremos organizar ou agrupar dados quantitativos considerando um total. Assim, o círculo representa o todo e é dividido de acordo com os números referentes ao tema em questão. Esses números podem ser apresentados em forma de porcentagem ou não. Independentemente da forma em que os números são apresentados, a soma dos setores, cada fatia do gráfico, deve corresponder ao número total dos dados envolvidos na pesquisa. No caso da porcentagem, a soma dos setores deve ser igual a 100%. Veja um gráfico de setores, por exemplo. Perfil dos brasileiros contra a prática de atividade física, 2013. Aí tem aqui os setores, 45,9%, os praticantes de atividade física, 28,5% e os praticantes de esportes, 25,6%. Esse gráfico apresenta dados sobre o perfil dos brasileiros em relação à prática de atividades físicas. Essa pesquisa foi realizada pelo IBGE em 2013 e foram entrevistados aproximadamente 146.748.000 pessoas de 14 a 75 anos de idade, separadas em três grupos. Praticantes de atividade física, praticantes de esportes e sedentários. De acordo com essa pesquisa, 45,9% dos brasileiros eram sedentários, ou seja, não praticavam nenhum tipo de atividade física. É comum as pessoas acharem que praticar atividade física e praticar esportes é a mesma coisa, mas esses dois termos não são sinônimos. Especialistas explicam que existem diferenças entre eles. Praticar atividade física é o mesmo que movimentar-se voluntariamente, aumentando o gasto energético do organismo. Por exemplo, fazer caminhada, dançar ou pedalar. Já a prática esportiva tem a ver com uma rotina organizada que segue regras e é utilizada com o objetivo de competir. Analisando o gráfico dessa pesquisa, é possível perceber que o número de pessoas sedentárias é alto em comparação ao número de pessoas que praticam atividade física. Isso pode ser preocupante, pois estudos mostram que a prática regular de atividade física, aliada a bons hábitos alimentares, pode contribuir para melhorar a qualidade de vida e auxiliar na prevenção de diversos problemas de saúde, como diabetes, aumento da pressão arterial, infarto e miocárdio, entre outros também. Aqui, perdo para vocês responderem essas questões no caderno. Aí tem umas atividades aqui, retomando o que aprendeu. Deixa eu ver aqui qual que é a nossa atividadezinha. Página 196, primeira, terceiro. Essa aqui é a página... Então, gente, aqui, primeira questão, segunda e terceira questão, para vocês fazerem, tá? Vamos dar uma lida aqui nesse texto. Atualidades em foco, direitos dos idosos. O que é envelhecimento humano? Gente, o envelhecimento humano é um processo biológico, psicológico, social e cultural. Envelhecer é uma conquista e essa fase deve ser vista com respeito. Estima-se que a população idosa no mundo, em 2025, será de 1 bilhão e 120 milhões de pessoas, das quais 72% estarão nos países em desenvolvimento, como o Brasil. O Japão é um país onde se vive por mais tempo. Cerca de 83 anos é a média de idade lá. A cada dia, em todo o mundo, o número de pessoas que chegam aos 60 anos aumenta, segundo o IBGE. No Brasil, a expectativa de vida era de 75,8 anos em 2016. Isso significa que, a cada vez mais, estamos convivendo com pessoas de várias gerações e que precisamos aprender a respeitar essas diferenças. O tempo de vida de uma pessoa está ligado a diversos fatores, como genética, hábitos alimentares durante a vida, condições sanitárias individuais e coletivas, cultura, classe social, a que pertence, hábito de prática de atividade física, entre outros. Você conhece o Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso regulamenta os direitos assegurados a todas as pessoas do país que têm idade igual ou superior a 60 anos. De acordo com o Estatuto, quando internada ou em estado de observação, a pessoa idosa tem direito a um acompanhante em tempo integral, independentemente de ser parente ou não. O acompanhante da pessoa idosa tem direito a condições adequadas para permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Aí tem algumas outras questões de atividade. Nessa próxima aula, a gente vai ver grandezas proporcionais. Então, gente, para hoje era isso. Até a próxima aula. Façam aquelas questões e qualquer dúvida me procurem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.